Apesar do perigo que nos assola Gueto, paixão por Angola Ya meus manos, daqui é o vosso irmão de euforria Descargo, mana, DJ Naila e Fortaleza Urbana Nem com a força de Manume Vocês vão conseguir ser a bomba como o de Carmona Euforria Estão gravando, sapu Percebendo mais pintos guetos Apesar das quedas de life Aqui se tu no meu dedo Que até mesmo uma drena Um cartão sem carta conduz Porque o policia já sabe que o esquema Aqui se matam só à toa Nunca procure pouca oferta Fácil encontrar desde numa boa Aqui morrem tipo galinha Jovem não quer estudar Façam a vida na cinquentinha Mas que pra quem dá um problema Dor de cabeça toda hora Qual o desmenta não vale a pena Água que é tipo de chiquila Trata a pilheira na fila Mas mesmo assim que é tu cuia Nada contos na cidade Mas não sei ver percento nas ruas Sou gambado no meu grande louvo Terra santa meu paraíso No teu abandono nem quando chove Aqui da dor da minha infância Não sei o que é viver sem ti E se depender de mim Jamais sairei daqui Jamais sairei daqui Vamos atrás, Sabus Falta sempre mais reto Cabo Chiba, Goiânia Esses são os mostretos Taparra, Sonagol Falta sempre mais reto Oceana, Mapolho Somos nós filhos concretos Somos nós filhos concretos Somos nós filhos concretos Na ilha, na ilha, na ilha, na ilha, na ilha, na ilha Que alugando o moto só me falou, não deixo o povo te consumir Pois tô embora só bate chapa, importar te deixo pra tudo dormir O comas quer é ter abrigo, apesar da dificuldade O que deixa de ser menino, até não te reivindicar Ele são das aproximar, nem tenho casa pra morar Tu queres me ver a roubar, a polícia vai me matar Um gás que tá pra ensaiar, não tem ninguém pra me ajudar Me dá sua casa pra morar, acredita as coisas, passo bom Me tô a reclamar por qualquer fome, não tô vivendo meu nome Bebê que não chora, não mama, barreiras que não tão barreira Guerreira não tá, que eu sou com peneira Querem travar minha carreira, porque sabem que eu sou verdadeiro E eu tenho fama, mesmo sem dinheiro, não tenho Eu tenho fama, mas não tenho dinheiro Acredita, acredita, acredita Alguém! Salva, mas salva, vou do céu de mosquete Corpo 1, Corpo 2 Estes são os mosquete Catavote, chapado Porta sempre o mosquete Estou dentro, na família Somos nós, filhos de mosquete 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 Nem que me darem telefone Há culturistas que eu não digo Vocês não podem comigo Minhas consciências, só se pulo Não preciso de pagar renda É sempre aqui por um parque do Codú Com a arinha, as dimensão diva Vocês não gastam só cadernos, só pensa diva Hora, tal que seria uma marca E nós estamos gratos por isso Eu respiro música E não me estou a ver a viver sem isso Eu sou esse reino pedreiro E as sumas não venham dedicadas Apesar da life no quieto Mesmo assim, eu continuo na saudade Eu nem conto as mudanças Mas eles não vêm com incêndios Quando há um tempo durou o violo Pergunto-me a Belém no que colo Desde os meus tempos do rock Que levo culturistas no colo O que eu canto é o som crônica Não me refeixo nas vossas músicas Toda a textura polifórnica Não perco a fé, conheço o caminho Gosto do porto, mas não do vinho Ouviram bem? Gosto do porto, mas não do vinho É a nova, roupura Faltação do Mosquedos Kivaldo, Caramba Esses são os Mosquedos Apacuti, Paranca Faltação do Mosquedos Petrolou, o Sosso Somos nós filhos do Greco Somos nós filhos do Greco Somos nós filhos do Greco E ao Orbanos Daquele moço é bom que eu corria O tal orgulho do Greco Agradeço a todos os meus manos E tão comigo Mesmo sem nada Agradeço ao Ganazamo O Criador do céu e a terra Oi meu Deus Acima de tudo Ali a tropa da França Os bichos maus Jovem com dinheiro, os manda mansa Os guerreiros sem nome Os milionários da Good Life A todo o fã clube da rádio Kazenga Kazenga, meus manos Samba Guilamba Zambizanga Marçal, minha banda O sol do Distrito Suburbano Da Maianga O bairro da Sagrada Esperança Como o Morvan Fortaleza Na Serra Santa E o bairro da Camujiba Orgulhos do Greco, meus manos Porém